Rapaziada, o shopping aqui de Curitiba, aqui ó, esse que é o da Rolante, hein? Se você não tem, essa palhaça tá bom, filho. Agora essa aqui é a parada. Por que que não é? Por que que não tá acontecendo? Mais um vlog aí, pessoal. Agora eu não sei onde é que nós tá. Nós chegamos no lugar que nós saímos. Gente, olha de bola. E aí, o achuelo lá, ó. O achuelo. Vamos comprar umas roupas lá. Mas vamos pra um? Vamos subir nessa aqui. Mais uma, mano. Puta, aqui pra... E o achuelo. Mais bocado. E o cara veio ficando mais top aqui, tio. Esse aqui é o... Pra quem não conhece, pessoal, esse aqui é o... Shopping de Curitiba, galera. Shopping de Curitiba. Vamos mais uma aqui, mano. Mano do céu, que eu caio aqui. Vamos. Eu me esborracho nesse chão. Olha o visual. Imagina cair o telefone aqui de cima, cara. Não sobra nada, certo? Lé. Imagina cair o telefone aí de cima, gente. Ih, eu não espero. Mano. Olha isso aqui, tio. Olha isso. Bem, eu não vou ficar segurando o celular pra cima, que eu tenho medo que cai, tio. Então, melhor prevenir, né? Que o bagulho é doido mesmo. Daqui a pouco eu volto com vocês. Segura aí. Pessoal, dá uma olhada daqui, mano. Dá uma olhada aqui de cima. Calma lá. Cinco minutos subindo a escada, mas compensou quando eu cheguei aqui em cima. Olha. Dá uma olhada nisso, velho. Pessoal, pra quem não conhece aqui, Shopping de Curitiba, pessoal. Vamos na fábrica aqui, tem o... Do... Fábrica de chocolate. Ah, é que tem? Mas tem como ir? Ih, olha, é a coisa que faz chocolate. Vamos ali, então. Mano do céu. Academia. Eu queria voltar lá naquela... Eu queria voltar lá naquela lan house. Vamos voltar lá? Três de pílula pra jogar? Jogar o quê? Jogar um jogo. Free Fire. Velho, sem mentira nenhum. Pra quem não conhece, tio. Pra quem não conhece, tem que vir conhecer, mano. É muito show de bola, tio. Vamos descer mais uma escada rolando? Agora é o momento que nós desce de volta, tio. Mano, eu vou gravar pra vocês. Boa atenção. Pessoal, olha o que que eu vou fazer agora, mano, nesses elevadores aqui, tio. Fica prestando atenção, mano, que tá tenso o bagulho. Mas pega a visão aí. Olha só o que que o meu irmão vai fazer agora, velho. Ele vai mexer com as pessoas do outro lado, lá, ó. Tá subindo a escada. Olha só. Ele vai erguer a mão pra vocês. Olha que viado. Muito louco esse vídeo, cara. E aí, a gente fala muito da menina que eu falei pra mim, deve ser cheio, tá? Vai lá, Rafael Camargo, arrasa com as gatinhas. Top dos top. Lá veio o Rafael. E não estendeu a mão pra ninguém. Quase que eu dei um gato aqui, galera. Mano do céu. É a altura que é isso aqui, velho. É muito alto, é muito alto, tio. Já vou descendo aqui, ó. Vai ficar em um bolo, tio. É muito louco. Vazendo? Vazendo. É pra cá? Galera, agora nós estamos vazando o shopping. Estamos saindo aqui. Estamos saindo aqui. Vamos. Olha essa porta. Aí saiu. Você queria dar uma analisada? A porta não abria, tio. Bora. Hã? Tá muito grande aqui. Mano, você fica sem entender nada, tio, o que que tá acontecendo, velho. Eu sei que você ia entender nada. Mano, olha a movimentação disso aqui, tio. Olha isso aqui. Mano, se derem muito like nesse vídeo, eu vou pegar, vou sair na rua, vou sair gritando... Oi pra todo mundo que eu vejo. Vou sair gritando oi, falando em inglês, vou falar o que vocês quiserem, mano. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal pra receber as notificações. Pessoal, deixa o seu like e se inscreve. Pessoal, vou ficando por aqui. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Valeu, falou e até a próxima.